Eu conheço uma galinha Galinha da vizinha A vizinha magricela e depenada Quem tem pena da galinha A vizinha depenada A galinha magricela da vizinha Bota ovos pela sala No banheiro e na cozinha Ela bota tanto ovo sem parar A galinha magricela Bota ovos sem parar A galinha magricela É magrela de botar A galinha magricela E bota um e bota dois e bota três A galinha magricela E bota quatro, bota cinco e bota seis A galinha magricela E bota sete, bota oito, bota nove A galinha magricela Bota ovo, bota banca Bota muito mais de dez Eu conheço uma galinha A galinha da vizinha A vizinha magricela e depenada A galinha magricela da vizinha Bota ovos pela sala No banheiro e na cozinha Ela bota tanto ovo sem parar A galinha magricela A galinha magricela Bota ovo sem parar A galinha magricela É magrela de botar A galinha magricela E bota um e bota dois e bota três A galinha magricela E bota quatro, bota cinco e bota seis A galinha magricela E bota sete, bota oito, bota nove A galinha magricela Bota ovo, bota banca Bota muito mais de dez Cinco patinhos foram brincar Além das montanhas passear A mamãe chamou Quá, 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 quá Só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram brincar Além das montanhas passear A mamãe chamou Quá, 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 quá Mas só três patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram brincar Três patinhos foram brincar Além das montanhas passear A mamãe chamou Quá, 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 quá Mas só dois patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram brincar Quatro patinhos foram brincar Além das montanhas passear A mamãe chamou Quá, 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 quá Mas só um patinho voltaram de lá Quatro patinhos foram brincar Além das montanhas passear A mamãe chamou Quá, 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 Quá Mas nenhum patinho voltou de lá Nenhum patinho foi brincar Além das montanhas passear O papai chamou Quá, Quá, Quá E cinco patinhos voltaram de lá A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque lhe faltam As duas patinhas de trás Minha baratinha alegre Ficou sem as duas patinhas Ficou sem as duas patinhas E não tem já quem consete Minha baratinha alegre Ficou sem as duas patinhas Ficou sem as duas patinhas E não tem já quem consete A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque lhe faltam As duas patinhas de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque lhe faltam As duas patinhas de trás As duas patinhas de trás As duas patinhas de trás Chuva, 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 vai embora Vem depois e não agora O papai quer brincar Chuva, chuva, volta outra hora Chuva, chuva, vai embora Vem depois e não agora A mamãe quer brincar Chuva, volta outra hora Chuva, chuva, vai embora Vem depois e não agora Meu irmão quer brincar Chuva, volta outra hora Chuva, chuva, vai embora Vem depois e não agora Vem depois e não agora Minha irmã quer brincar Chuva, volta outra hora Chuva, chuva, vai embora Vem depois e não agora O bebê quer brincar O bebê quer brincar Chuva, volta outra hora Chuva, chuva, vai embora Vem depois e não agora Todo mundo quer brincar Chuva, volta outra hora A dola aranha foi no escorregador Veio a chuva e a derrubou O sol saiu e a chuva se parou E a dola aranha outra vez tentou A dola aranha foi no escorregador Veio a chuva e a derrubou Veio a chuva e a derrubou O sol saiu e a chuva se parou E a dola aranha outra vez tentou A dola aranha foi no escorregador Veio a chuva e a derrubou O sol saiu e a chuva se parou E a dola aranha outra vez tentou E a ra Ara tempera Veio a chuva se parou Veio a chuva e a chuva se parou Ele voltou Sua lesionava Veio a chuva Veio a chuva Veio a chuva As rodas do ônibus rodam sim Rodam sim Rodam sim Rodam sim As rodas do ônibus rodam sim Pela cidade A buzina do ônibus faz fom-fom Fom-fom-fom Fom-fom-fom A buzina do ônibus faz fom-fom Pela cidade Todos no ônibus sobem e descem Sobem e descem Sobem e descem Todos no ônibus sobem e descem Pela cidade Os bebês do ônibus choram Boa! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Os bebês do ônibus choram Boa! Pela cidade As mamães do ônibus fazem Shhh! 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 Os papais do ônibus fazem Shhh! Pela cidade As mamães sempre dizem Eu te amo Eu te amo Eu te amo Os papais sempre dizem Eu te amo Eu te amo também Cinco macacos Pulavam na cama Um beliz caiu E bateu no chão A mamãe falou Com o médico que disse Chega de macacos Pulando no colchão Chega de macacos Chega de macacos Pulando no colchão Um beliz caiu E bateu no chão A mamãe falou Com o médico que disse Chega de macacos Pulando no colchão Três macacos Três macacos Pulavam na cama Um beliz caiu E bateu no colchão A mamãe falou Com o médico que disse Chega de macacos Pulando no colchão Dois macacos Dois macacos Dois macacos Pulavam na cama Um beliz caiu E bateu no chão A mamãe falou Com o médico que disse Chega de macacos Pulando no colchão Um macacos Um macacos Pulava na cama Ele caiu E bateu no colchão A mamãe falou Com o médico que disse Chega de macacos Pulando no colchão Nem um macacos Nem um macacos Pulava na cama Então nem um caiu Nem bateu no colchão A mamãe falou Com o médico que disse Bote os macacos De volta no colchão Três gatinhos perderam As luvas começaram a chorar Oh mamãe Nossas luvas não podemos encontrar Perderam as luvas Gatinhos travessos Não tem bolo para lanchar Oh miau, 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 miau Não tem bolo para lanchar Os três gatinhos encontraram As luvas, oh que felicidade Oh mamãe, oh e nossas luvas Conseguimos encontrar Encontraram as luvas Meus pequenos gatinhos Tem bolo para lanchar Oh miau, 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 miau O bolo delicioso está Os três gatinhos colocaram As luvas começaram a lanchar Oh mamãe, manchamos as luvas Olha que sujo está Limpem as luvas Limpem as luvas Travessos, gatinhos E nada de miar Oh miau, 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 miau Nós já vamos lavar Os três gatinhos Lavaram as luvas E puseram pra secar Oh mamãe, olha as luvas Que limpo tudo está Limparam as luvas Limparam as luvas Pequenos gatinhos Já podem ir brincar Oh miau, 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 miau Já podem ir brincar Tchau 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 Johnny, Johnny Johnny, Johnny Sim, papai Comendo açúcar Não, papai Está mentindo Não, papai Abre a boca Ha, ha, ha Johnny, Johnny Sim, papai Comendo açúcar Não, papai Está mentindo Não, papai Abre a boca Ha, ha, ha Ha, ha Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha, ha O velho McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, oh E nessa fazenda tinha um porco Ia, ia, oh E era oink pra cá E era oink pra lá E era oink, oink, oink pra todo lado O velho McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, oh Ia, ia, oh O velho McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, oh E nessa fazenda tinha uma vaca Ia, ia, oh E era oink pra cá E era oink pra lá E era oink pra lá E era oink pra todo lado O velho McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, oh O velho McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, oh E nessa fazenda tinha um porco Ia, ia, oh E era oink pra cá E era oink pra lá E era oink pra todo lado O velho McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, oh Ia, ia, oh Ia, ia, i, 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 oh Aram, sam, sam, aram, sam, sam Guli, 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 gulirão, sam, sam Levante as mãos Não pare de dançar Cante comigo sem parar Indo até a gente cagar, cagar Agora mais rápido Aram, sam, sam, aram, sam, guli, 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 rams, sam Levante as mãos Não pare de dançar A música vai acelerar Cante até a gente cagalhar Aram, sam, sam Aram, sam, sam Cantando mais rápido Aram, sam, sam Guli, 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 guli Aram, sam, sam Ará, fig, ará, fig Guli, 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 guli Aram, sam, sam Ará, fig, ará, fig Guli, 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 guli Aram, sam, sam Levante as mãos Não pare de dançar A música vai acelerar Dança até a gente cagalhar Aram, sam, sam Aram, sam, sam Guli, guli, guli A CIDADE NO BRASIL A B C D E F G H I J K L M N ao P Q R S D U V W X Y Z Já aprendi o ABC Canta comigo outra vez A B C D E F G H I J K L M N ao P Q R S D U V W X Y Z Já aprendi o ABC Canta comigo outra vez A B CIDADE NO BRASIL 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 Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata o pé Se você está contente, bata o pé Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata o pé Se você está contente, gire assim Se você está contente, gire assim Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, gire assim Se você está contente, acene assim Se você está contente, acene assim Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, acende assim Se você está contente, mova as pernas Se você está contente, mova as pernas Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, mova as pernas Se você está contente, estale os dedos Se você está contente, estale os dedos Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, estale os dedos Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, aplauda sim Ah, 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 ah Amém! Uhul! Para dançar La Bamba Para dançar La Bamba É preciso um pouquinho de graça Um pouquinho de graça e outra coisinha Ai, vamos dançar Aí vamos dançar, eu e você, eu e você Eu não sou marinheiro, eu não sou marinheiro Sou capitão, sou capitão, sou capitão Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Para dançar la bamba Para dançar la bamba É preciso um pouquinho de graça Um pouquinho de graça e outra coisinha Aí vamos dançar Aí vamos dançar, eu e você, eu e você Bamba, bamba Bamba, bamba Faz um bolo, faz um bolo, seu padre Vê se faz um bolo aí pra mim primeiro Amassa bem, prepara bem e põe uma cereja Assim fica tão lindo e ninguém quer sair da mesa Faz um bolo, faz um bolo, seu padre Vê se faz um bolo aí pra mim primeiro Amassa bem, prepara bem e põe um moranguinho Assim fica tão lindo e ninguém vai comer sozinho Faz um bolo, faz um bolo, seu padre Faz um bolo, faz um bolo, seu padre Amassa bem, prepara bem e põe uma velhinha Assim fica tão lindo e a gente ainda faz festinha Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida